Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Seja muito bem-vindo ao Filho do Garas Galera, a gente está andando aqui de boa Parece ser uma... Como é o nome desse carro, velho? Uma... Pajero... Não sei se é a Full, acho que não é a Full não A Full é aquela maior zona Ela é aquela... Como se fosse a Pajero Full, acho que é a Pajero Pajero tacar alguma coisa assim Eu não sei qual é o motor desse carro Sei que é diesel, turbo diesel, mas O cara está andando bem forte mesmo Está pisando tudo ali, galera Passou por mim, sei nem como Olha, vai pisando tudo, olha Olha, dá 160 Vai pisando tudo, tudo, tudo mesmo E anda bem, olha, bicho Já põe aqui Vou ligar o pisca, né? Pegando o pisca, mostra ele aqui atrás Ah, acompanha, galera Ela está chupada, essa bicha está original nunca Nunca que ela está original Tem nem perigo, esse carro está andando desse jeito original Rapaz, vai se matar Sozinho que eu não vou, não Pá, o cara é... Tem um buraco, perigo Ah, tem um buraco, hein, besta Rapaz, que acaba andando com sua besta Andando muito, muito mesmo, galera Passei dele, mas o bicho colou aqui atrás Tipo assim, ficou um carro atrás Andando bem, andando bem mesmo Ele passou por mim, eu vou dizer, ele passou assim Não, ele é louco Não vou nem dar muita corda, não Porque é aquele pessoal que é doido, assim Que faz tudo pra andar na frente, tá ligado? O que é isso aí? É, meu óculos daqui na frente Mentira aí, pessoal Pessoal do céu Não, eu já tinha visto que ele era meio doido Quando ele passou ali pela gente Ele não vai me esperar Ele sabe Sério? É, é planhado Ai, meu Deus Aí eu paro o vídeo e depois volto Pessoal, pensei em dar uma... Pensei dar uma paradinha Vou ver se eu consigo buscar ele Ah, acho difícil O cara tá andando muito rápido Vamos ver aí Não é porque tem uns buraquinhos perdidos aqui a colar Mas o cara ficou com... A gente passou e deu um pisco E o cara ficou com raiva, viu? Aqui, ó Tem um buraco bem quente Eu acho que a gente não pega mais não Porque ele tava... É difícil você parar um minuto A gente parou o quê? Dois minutos O cara andando a 140, 170, 180 É difícil você pegar de novo Bem difícil mesmo Não, nem aqui, né? Acho que não é, né? Não, acho que nem ele não, ali Acho que é outra pessoa É difícil pegar Vamos ver aí, né? Tanto de burra Aquele carro ali Não tá original Nunca, nunca, nunca Não tem nem perigo O carro daquele ali Tá andando daquele jeito Um carro grande Pesadão Nossa, o meu que dá a vista Talvez a gente pegue daqui Pro destino, mas Talvez a gente vai fazendo Trapassagem a loucura Não, é É o que eu tô dizendo Tem um pessoal Que é tipo assim O cara O cara perde Assim, arrancado e tal E ele faz loucura Pra Pra continuar acompanhando o cara Esse tipo de gente aí É muito louco Não dá o grau, não Mas aí vale nem a pena Também a vista Sabe aquele negócio Tareu? Não, agora um pouco Mas é isso pessoal Não, deixa aí mais um pouquinho Pode ser que a gente consiga Consiga acompanhar ele Mas Não sei se a cara pegou direitinho Na filmagem A gente A gente passou por ele Quer dizer Eu deixei ele passar por mim Depois Na arrancada a gente veio Já vim Que ele já Sei que ele botou de lado Ele já lacrou Aí A gente pisou junto Olha lá Lá em cima Mas vai longe Não vamos atrás E aí quando ele vê Que eu tô vindo perto Ele vai acelerar Tem que tomar cuidado Tem uns buracos aqui Perdido aqui Aqui acolá De olho onde é E eu tô tendo visão Viu galera Por isso que eu tô passando Lá de cima Eu já vi Que não Não vi ninguém Mesmo jeito aqui Tem muito espaço Aqui Às vezes pela filmagem Não parece Mas A gente tem noção Assim Do De espaço Que dá Pela velocidade De certo Vamos ver se a gente Já consegue ver ele É ele ali já Eu acho que é É ele Enquanto tu chegar perto De só Se for ele pessoal Vamos só passar mais uma vez E fim de papo Pra não esticar muito Aqui não É um lugar bom também Pra tá Pra tá andando rápido É ele mesmo Pisar daqui Saber que chega mais perto dele Ah, tá pisando Ele abre o meu retrofile Viu Não sei como ele tá andando Ó a fumaceira Ó a fumaceira Não sei se vocês estão conseguindo ver ele Viu que era eu Desceu o pé Eita O carro é doido Viu galera Doido 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 Viu Dá uma pageira Agora eu não sei qual é Não sei qual é o motor Não sei nada desse carro Pela verdade Mas esse carro tá chipado Só pela fumaceira agora Que a gente viu Sério o perito Ele não tá chipado É doido Não, não Vai se matar Vai se matar Vai se matar Eu acho que é melhor Deixar esse carro ir embora Não, tô dizendo galera O cara é doido Isso aí não Pra que fazer isso Cara O cara do antes Foi pra uma carinha Agora é só as caras Tem uma buraqueira aí A gente já conhece aqui Vamos ver se ele conhece Porque se ele não conhece É só as caras Acabar doido Acabar doido Da porra É galera Loucura assim Olha lá Ele Não é doido Doido mesmo É pra ser Onde é que eu vou pegar ele Não é ali Pra fazer esse tipo de coisa Galera Aí eu prefiro Nem Nem Porque O cara tem que ser consciente Tá vendo que vai arriscar Do outro De jogar o outro Pra lá fora da pista De ficar apertado Pra saber se não vai dar Pra passar Mesmo assim Ele prefere Ó Tá na cabeça do alto Mais uma vez Sem ter visão O cara é Kamikaz Galera Tá nem aí Aqui eu tenho visão Mais uma vez Por isso que eu tô indo Mas tá chipado Galera Mas tá mais chipado Mesmo Não tem nem perigo Daquele carro ali Tá original Nem perigo Eu tô pisando tudo Galera Vou deixar a clara Aqui pra vocês Trulzinho na barriga Que deu agora De novo Lá é louco Lá é louco De novo É um carro aí Não O carro tá parado Tá parado Tem que acompanhar A volta 200 por hora Galera O cara eu tô dizendo Que esse carro aí Original nunca Nunca Tô limitado aqui No momento Agora a gente pega ele Galera Retomada Esquece Anda bem menos Ele Mas mesmo assim É doido Não O cara é louco Valeu gente Ele vai fazer o trapaceio Vem ali Quer ver Vai chapar Na traseira 10x4 Ah Ainda quer o motosport Vou ligar o motosport Vê se muda alguma coisa Agora não é passeio Eu vou só passar ele Pessoal E fim de papo Acabar Espero que não faça Nenhuma loucura Eu tô por aqui Eu acho que o prato Tem muito buraco Não Só tem na subida Na subida Não tem não Ele vai passar aqui Só vendo Ah SF 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 Eu disse Tá Tá chupado mesmo Tá listo Ah Véi Cara da moto Agora Esse é difícil pegar Ele tá chupado Agora confirmado Do carro da SF Chips Eu sabia galera Não tem como não O cara tá andando desse jeito Sem tá chupado não Foi disso Eu não sei qual o motor desse carro Mas o bicho tá andando muito Aí tem como não Respeitam Carola Aí dá pra passar Aí dá pra passar aqui não Vocês veem que vem Vem chegando Tá com o dedo na frente Normal não Não é Vocês veem que vem chegando Vem chegando E passa Vai passar Tipo Esse PPP só eu reduzindo Nos pedal shift Galera Ah A cara entrou no meio Isso aí Olha meu Deus Vai passar por cima do cara Da palha Pronto galera A gente já sei onde a gente vai ultrapassar ele Vem aqui Ih Oh Obrigado Ó Tô pisado tudo Ele tá pisado tudo A palha anda Ó Tá andando igual galera Igualzinho agora Só que começa Começa a pegar de alto Ó a fumaceira galera Mas pra vocês verem Anda bem galera O carro anda bem Ó Ó Vamos passar agora Deu dano Puta A gente passa A gente para galera Tá batendo o cara Ih Bateu Filma 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 Bateu Puta que parou Não Galera Eu vou encerrar Não dá mais não O cara é perturbado Ele vai matar alguém Meu Deus Aí vai sobar pra gente Deixa ele ir embora Pelo amor de Deus Que cara louco Nunca tinha pegado um cara Tão doido desse jeito Mas a gente passou dele Vocês virem lá no começo do vídeo Nada bem Ele ia bater no corolla Não Ele ia dando de frente galera Não Você tá doido Vai pra lá Isso vai estar sozinho Meu Deus Deixa ele ir embora E aqui tem uns buraquinhos Se ele não souber Onde é Ele raiva Pelo menos Dois bilhões Já 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 conseguiu o que a gente queria Que era passado Lá no começo Mas é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Ou não Mas é isso pessoal Eu vou ficando por aqui pessoal Curte, comenta Se inscreve Esse maluco é muito louco É isso Valeu Até a próxima Fui